Daí Pério, o tanto que eu vou, vai dar na capital É não ter azer, eu sou daí Pério É o que eu, aê Pério, é na Jair Atal da cadeirinha, só sabe morrer Péio, é na Jair Atal da cadeirinha, só sabe morrer Aquela caberinha quando o vírus se calou Dentro do chiqueirão pode dar império Hilara de bancada, meu amarelo bancada Ficou vendo a império tocando terror Mara da capital, então venha ver Eu sou da império, que é o terror aí Eu sou da império, que é o terror aí